Obrigado, Sancelê, tá gravando tudo aí, vamos lá. Ô, paixão! Por isso que eu digo, só vai bebendo! O William de Sales e Banda Romance Quando uma moça se vai, logo um outro vem Mas no fim da história tudo fica bem Se eu errei uma vez, quem errou demais? Tanto amor que eu te dei, agora não dá mais Mas você fez amor, brincou com meu coração Disse que me amava e não me amava, não Mas o que você fez, um dia vai pagar Tudo que eu chorei, você também vai chorar O William de Sales e Banda Romance Por isso que eu digo, só vai bebendo! O William de Sales e Banda Romance Quando uma moça se vai, logo um outro vem Mas no fim da história tudo fica bem Se eu errei uma vez, quem errou demais? Tanto amor que eu te dei, agora não dá mais Mas você fez amor, brincou com meu coração Disse que me amava e não me amava, não Mas o que você fez, um dia vai pagar Tudo que eu chorei, você também vai chorar Mas você fez amor, brincou com meu coração Diz que me amava e não me amava, não Mas o que você fez, um dia vai pagar Tudo que eu chorei, você também vai chorar Tudo que eu chorei, você também vai chorar Tudo que eu chorei, você também vai chorar Tem alguém me ligando, outra madrugada Ela me chama de amor, suspira em meu ouvido e diz que está apaixonada Tem alguém me ligando, quem será essa danada Que me mata de desejo, eu não desespero sem poder fazer nada Se estiver me ouvindo, princesa, essa canção Eu fiz pra você com o telefone na mão Esperando você me ligar, essa madrugada sem fim Se não ouço tua voz, o coração reclama Preciso saber quem é que diz que me ama Espera acordar do telefone e tocar, pra poder sonhar É você, é você, quem me liga eu não sei Preciso saber pra parar de sofrer É você, é você, alguém me diz eu não sei Preciso saber pra não me enlouquecer Se estiver me ouvindo, princesa, essa canção Eu fiz pra você com o telefone na mão Esperando você me ligar, essa madrugada sem fim Se eu não ouço tua voz, o coração reclama Preciso saber quem é que diz que me ama Espera acordar do telefone e tocar, pra poder sonhar É você, é você, quem me liga eu não sei Preciso saber pra parar de sofrer É você, é você, alguém me diz eu não sei Preciso saber pra não me enlouquecer É você, é você, quem me liga eu não sei Preciso saber pra parar de sofrer É você, é você, alguém me diz eu não sei Preciso saber, pra não me enlouquecer Eu tô caindo fora, porque não rola esse lance de só ficar Eu já me cansei, me machuquei e não quero mais chorar Meu bem, você só quer brincar com o meu coração Seus finais de semana são só curtição Desliga o telefone e fala que descarregou Já não cola mais desse papo, é caô Não dá, se for dessa maneira é melhor esquecer É ficar comigo, tem que ser pra valer Não sou brinquedo seu, nem o meu coração Está preparado pra viver de ilusão Sacanagem, malandragem e falta de consideração Eu tô caindo fora, porque não rola esse lance de só ficar Eu já me cansei, me machuquei e não quero mais chorar Eu estou indo embora e se mudar de ideia, vem pra gente conversar Essa é a minha opinião, pois o meu coração Tá querendo namorar Meu bem, você só quer brincar com o meu coração Seus finais de semana são só curtição Desliga o telefone e fala que descarregou Já não cola mais desse papo, é caô Sacanagem, malandragem, que falta de consideração Eu tô caindo fora, porque não rola esse lance de só ficar Eu já me cansei, me machuquei e não quero mais chorar Eu estou indo embora e se mudar de ideia, vem pra gente conversar Essa é a minha opinião, pois o meu coração tá querendo namorar Eu tô caindo fora, porque não rola esse lance de só ficar Eu já me cansei, me machuquei e não quero mais chorar Eu estou indo embora e se mudar de ideia, vem pra gente conversar Essa é a minha opinião, pois o meu coração tá querendo namorar Por isso que eu digo só vai bebendo Não posso mais viver tão longe desse amor Logo bate a saudade e vem a dor Trazendo um sonho ruim pra perto de mim Logo bate o frio, o suor correndo em mim Será nervoso ou será que vai ter fim? Será que vai ter um ponto final? Mal Acabou nossa história e você foi embora e nem me ligou E nem lembra das horas que a gente ficou e se amou E acabou nossa história e você foi embora e nem me ligou E nem lembra das horas que a gente ficou e se amou Então que seja feliz, meu bem Então que seja feliz também Então que seja feliz, meu bem O seu coração Então que seja feliz, meu bem Então que seja feliz também Então que seja feliz, meu bem O seu coração William Sallis e Banda Romance Oh, paixão Oh, bebê Zé Filho Gravações Gravando tudo ao vivo Não posso mais viver tão longe desse amor Logo bate a saudade e vem a dor Trazendo um sonho ruim pra perto de mim Logo bate o frio, o sol ocorrendo em mim Será nervoso ou será que vai ter fim? Será que vai ter um ponto final? Mal Acabou nossa história e você foi embora e nem me ligou E nem lembra das horas que a gente ficou e se amou E acabou nossa história e você foi embora e nem me ligou E nem lembra das horas que a gente ficou e se amou Então que seja feliz, meu bem O seu coração Então que seja feliz, meu bem Então que seja feliz também Então que seja feliz, meu bem O seu coração William Sallis e Banda Romance Por isso que eu digo, só vai bebendo Ô paixão! Operador 2597-53-2930, fala com o ED Prozões Alô, Davi Cavalcante, obrigado! Obrigado, seu CD tá gravando tudo aí Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois do tempo, bebe e fica piradinha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista Quando chega na festa, a galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois do tempo, bebe e fica piradinha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Vai piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripiri, piripiri, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha A rocha vai, a rocha, a rocha Vai piripiradinha, vai